É, então, a gente não pode dizer que está tudo bem, porque não está, como a notícia dessa, um evento desse, primeiro, nossos sentimentos, sinceros sentimentos, a família, saibam que nós estamos todos juntos nesse barco, a gente sente realmente muito, a esposa, as duas filhas, todos os amigos, todos que estão envolvidos neste caso, o doutor Cláudio Caivano, que também estava acompanhando de perto aí esse assunto, o preso já tinha aparecer da PGR para ser solto, para cumprir qualquer tipo de coisa que fosse considerada legal por um tribunal de exceção, porque essa é a minha opinião, para mim, hoje, a mais alta corte desse país virou um tribunal de exceção, cumprir em casa, em casa, sai daí, está com problemas, ele passou mal várias vezes, então, assim, dá para dizer que está tudo bem? Não dá para dizer que está tudo bem, e o pior, o pior de tudo, tá? Não tem perspectiva de ficar tudo bem de hoje para amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, tem que ter um psicológico um equilíbrio, um equilíbrio, um equilíbrio, um equilíbrio emocional, como nunca eu imaginei que antes, antes de todo mundo ter que ter no momento como esse, porque é triste, é aviltante, é desonesto, é cretino, é maligno, e não tem adjetivos, assim, para a gente qualificar o que aconteceu. E o pior disso tudo, Ítalo, é que tem uma outra presa de 76 anos, que já tem também parecer de PGR para deixar a prisão e cumprir lá, né, seus, seja lá o que for que o tribunal de exceção resolver, em casa, 76 anos. Imagina uma mulher com 76 anos, vai derrubar a república, gente. Que república frágil é essa, né? Hã? Que república frágil é essa, né? Não, isso não é uma república, isso é um arremedo de castelo de cartas, é um arremedo, não é nem um castelo próprio de cartas, é um arremedo, sabe? Isso é uma palhaçada, o que está acontecendo é aviltante demais, é aviltante demais. Aí você deita na cama para dormir, você frita, e você olha as próximas gerações, você olha para onde isso está indo, e mais. Bom, eu não sei se você vai colocar o último post que eu te mandei no zap. Vai colocar? Eu tenho, eu estou com um problema, Valéria, eu não estou conseguindo acessar o Twitter daqui. Ah, ok, então eu vou adiantar para as pessoas. Sabe o que é mais aviltante de tudo? Vocês estão sentadinhos aí? Já deram like, já compartilharam, já chamaram todo mundo? Muito obrigada, nós agradecemos a todos vocês. Sabe o que é pior? Neste momento, enquanto o corpo do Clezão do Ramalho, que ele era conhecido assim, tá? Neste momento, onde o corpo do Clezão aguarda liberação no IML, Janja e Alexandre de Moraes recebem homenagem com a mais alta correnda. Neste exato momento, das mãos do presidente da república. Olha, tem que agarrar muito em Deus, brava gente. E aí E aí E aí